Isso, gente. Nessas idas e vindas que eu trabalhava nesse estúdio, nessa agência, eu ia pra São Paulo na segunda-feira, né? Ficava semana e voltava final de semana. Acho que foi numa quarta-feira. Eu tava andando na Paulista com um amigo meu. A gente tava tomando uma breja. E você já tava solteira? Já tava solteira. Já tava solteira. Eu terminei meu relacionamento em janeiro. Quanto tempo durou esse outro relacionamento? Ah, minha filha, pouquíssimo. Quatro meses. Ah, se foi horrível, que bom, né? Foi horrível. Terminou... Enfim, não vai entrar o caso, assim, mas ok. Acabou, né? Acabou. E aí, em janeiro, em fevereiro, eu já tinha voltado pra São Paulo. Tava trabalhando. Aí, esse meu amigo, olha isso, que louco. Falaram que a namorada dele tava no shopping com outro cara. Ele me ligou. Olha, eu sei que você tá em São Paulo, eu vou matar esse cara. Se eu tiver sozinha, eu vou arrebentar ele no meio do shopping. Vamos comigo, pelo amor de Deus. Aí, eu comprei duas cervejas. Dei pra ele e falei, calma, cara. Tá tudo bem. Toma um álcool aqui. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Falou aqui, nunca aceitou que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. É que eu não sabia o que fazer, né? E aí, a gente foi. E andando na Paulista, batendo o maior papo pra ele ficar calmo, até chegar nesse shopping, cidade, jardins... Cidade... Aquele shopping... Pátio Paulista. Acho que agora mudou, né? É o shopping da Avenida Paulista. É isso. Era Pátio Paulista. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, isso. Antes era chamada Pátio Paulista ou não? Tô viajando. Não, acho que tem um modo que chamava Pátio Paulista. Ah, tá. Mas acho que é Cidade de São Paulo. E indo pra lá, vi um coreano... Ah... Na Paulista. Na Paulista. Aí eu falei, nossa, é o Pyong. Aí ele falou assim, quem? Aí eu falei, o Pyong, vou pedir pra tirar uma foto. Pedi pra tirar uma foto. E aí a gente se conheceu. E aí depois a gente trocou mensagem. Tô chocada. Mas então você só tirou e aí postou ele, ele viu e respondeu. É, e a gente ficou conversando um tempão. E eu sou muito assim, eu quero ser amiga de todo mundo. Então se alguém me dá uma brecha, eu quero ser a melhor amiga dessa pessoa. Eu sou assim. Ai, gente, é horrível. Porque aí eu viro amiga de várias pessoas que não prestam. Aí eu só quebro a cara. Não, mas tem muita gente que presta também. Tem muita gente que presta também. É ótimo. E aí vai indo. Só que aí eu passo por todas as experiências. Eu não filtro. Entendi. Aí eu me dou bem, me dou mal muitas vezes na vida. E é isso. Entendi. E aí foi assim. Aí entrou a pandemia. Ah, o lugar que eu trabalhava faliu, quebrou por causa da... Aí faliu é feio, né? Quebrou por causa da pandemia. Fechou. Porque não tinha trabalho. Fechou. 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 Encerrou, né? As atividades. As atividades. É ótimo. E aí foi isso. E aí eu tava em Hortolândia. Eu conversava. E na verdade a gente nem tinha um relacionamento. A gente era amigo e a gente orava pra casar em santidade. Não rolou, né? Não rolou santidade. Casar em santidade é sexo depois do casamento? Entendi. E aí não rolou. E aí a gente começou a ter um relacionamento. Aí a gente casou. A gente engravidou. E foi tudo isso. Você engravidou super rápido, né? Foi super rápido. Tá. E você tomava remédio, alguma coisa assim? Ou você nem pensava? Tipo, você queria engravidar? Como é que foi o que você planejou? Então, eu sempre quis ser mãe jovem. Não foi planejado. Mas eu sempre quis ser mãe jovem. E eu não gosto de tomar remédio. Porque eu fico mal. Eu fico mal. E eu não tive educação sexual. Sabe o que que é? Tipo, você não sabe o que é menstruação? Minha mãe nunca me ensinou. Sabe? Foi meu pai que me ensinou. Quando aconteceu, meu pai explicou. Ó, é isso aqui e tal. E eu tipo, ok. Usa isso e pronto. E é isso, sabe? Eu nunca... Eu não sabia o que que era sexo. Eu fui beijar, tipo, muito tarde. Eu fui fazer alguma coisa muito tarde. Eu não sabia. Eu falava, nossa, que zoado. Que estranho. As pessoas fazem isso. Se esfregando. Por quê, gente? Eu era mó... Moção. Eu era mó sonsa. Eu não sabia de nada. E aí... Onde eu tava? Não, que vocês estavam orando pra casar em... Isso, isso, isso. Aí a gente foi e aí engravidou. E aí, engravidou.